Juvenal O macaco ensinado a caminhonete amarelinha O sofá quebrou as pernas, eu cortei com carnivete A TV entrou em curto e queimou videocassete Guarda-roupa deu cupinho, armário dividiu em sete A cama estava podre, desmanchou que nem confete O sofá incendiou e queimou o kitnet O macaco pegou a gata e fugiu na caminhonete Que pena, iaiai, que dó A vaca levou pro brejo a herança da vovó Que pena, iaiai, que dó A herança virou nada e a velhinha virou pó Meu avô quando morreu também deixou uma herança Um cavalo, um cabrito, um piru e uma gansa Uma cobra sucuri, um viado e uma onça Um cachorro, uma galinha, uma graninha na poupança Com o coice do cavalo o cabrito foi degolado Minha cobra sucuri matou o cavalo enforcado Depois comeu a galinha e matou o meu viado A onça comeu a cobra e fugiu pelo cerrado Meu cachorro ficou doido e mordei o delegado E o dinheiro da poupança eu gastei com advogado Que pena, a juvenal dançou A vaca levou pro brejo a herança do vovô Que pena, iaiai, que dó A herança virou nada e o velhinho virou pó Que pena, a juvenal dançou A vaca levou pro brejo a herança do vovô Que pena, iaiai, que dó A vaca levou pro brejo a herança do vovô